Bem-vindo ao Auditório Nepomuceno de Abreu. Conheça algumas orientações importantes de nosso espaço. Não é permitido fumar em nenhum ambiente de nossas instalações. Este local é equipado com sensores de fumaça, hidrantes e extintores de incêndio. Em caso de emergência, fique calmo e aguarde o comando de nossa brigada de incêndio. Se faltar energia, luzes de emergência acenderão automaticamente. Se precisar, utilize as saídas de emergência que estão devidamente sinalizadas. Não é permitido ingerir alimentos, balas ou chicletes. Mantenha seu celular e outros equipamentos eletrônicos desligados. E evite conversas desnecessárias. Ao sair, verifique se está com todos os seus pertences e leve seu lixo até a lixeira mais próxima. Tenha um excelente programa. Auditório Nepomuceno de Abreu.